Como conciliar o desenvolvimento econômico com a eliminação da pobreza, minimizando os impactos sobre os recursos da natureza? Esta é a preocupação dos participantes deste evento sediado na Assembleia Legislativa. Eles discutem ações e políticas de sustentabilidade socioambiental na oitava edição do Simpósio Regional de Direito Público e Seminário Internacional sobre Políticas Constitucionais. Foram dois dias de programação. O primeiro, na quinta-feira, foi realizado apenas no formato online. Este segundo dia, com palestras, debates e apresentação de pesquisas, foi realizado de forma presencial no Auditório Antonieta de Barros, mas com a maioria dos participantes de várias universidades de Santa Catarina e da Itália, acompanhando de forma online. A iniciativa foi do Constinter, o Núcleo de Pesquisas em Constitucionalismo, Cooperação e Internacionalização da FURB, a Universidade Regional de Blumenau. O simpósio contou com o apoio do mandato do deputado Marquito, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Este evento é construído entre universidades aqui de Santa Catarina e universidades da Itália para discutir o tema da questão ambiental e de sustentabilidade, na perspectiva jurídica, também do poder público e do diálogo com os estudantes acadêmicos dessas universidades. Está envolvida aqui a UFSC, a UDESC, a FURB e duas universidades da Itália. É um grande momento, a gente vai receber grandes nomes aqui dessa temática, e certamente o poder legislativo aqui em Santa Catarina também participa desse processo. A programação do simpósio, que termina na noite desta sexta-feira, conta com a participação de juristas de renome, professores e gestores públicos. A intenção é aproximar todos os profissionais que atuam na proteção ao meio ambiente e debater ações políticas sobre sustentabilidade e preservação da natureza, com foco nos direitos humanos. Entre os temas em debate estão a proposta de uma constituição para a terra, direitos da natureza e ecodemocracia, políticas constitucionais na era da emergência climática e políticas de proteção ambiental no Mercosul. Como presidente da Comissão de Turismo e Ambiente, a gente tem uma grande satisfação de poder sediar esse evento, e principalmente fazer esse debate. Em paralelo ao que nós estamos discutindo aqui, a COP está em andamento em Dubai, e tem toda uma delegação brasileira e também catarinense na perspectiva de encontrar caminhos para as grandes crises climáticas que a gente vive. E, portanto, acho que a gente está muito alinhado enquanto poder legislativo de fazer essa discussão tão qualificada aqui no plenário. E, portanto, o que nós estamos discutindo aqui no plenário? E, portanto, o que nós estamos discutindo aqui no plenário? Obrigado.